Olá pessoal, eu me chamo Larissa, faço parte da equipe de atendimento aqui da MK Solutions e hoje eu vou mostrar para vocês como nós podemos cadastrar os vendedores para depois então anexarmos nas nossas vendas. Para cadastrar é bem fácil, você precisa acessar o menu configurações, fica nessa parte lateral aqui, ao lado do seu nome, depois nós vamos acessar CRM na parte lateral esquerda e depois CRM configurações. Nessa tela ele vai nos dar várias moedinhas, nós vamos acessar a sexta moeda, que é o cadastro de vendedores. Na sexta moeda então você pode cadastrar quantos vendedores você desejar, lembrando que eles precisam então já ter cadastrado o usuário deles no sistema para que depois você consiga vinculá-los. Aqui você tem então na segunda moeda, a moedinha de mais, então cadastro de um novo vendedor, aqui o perfil ativa, se de fato você vai começar a utilizá-lo, vai escolher então o operador desejado, vou colocar aqui um de exemplo. Aqui o sistema dá três opções, que ele pode ser um vendedor, pode ser supervisor ou pode ser gerente, tá? Então fica aí conforme vocês trabalham, a melhor forma de trabalho de vocês, vocês podem estar escolhendo. E aqui a gente vai então selecionar o colaborador. Vou pegar um de exemplo aqui também. Passando essa tela, nós vamos ter limitações de áreas. Aqui você pode então limitar a área de venda desse vendedor, se você desejar, e aqui também a gente consegue limitar por produto. Então se você quer limitar para um bairro, ou para uma cidade específica, vem aqui. E aqui por produto ou serviço que você está disponibilizando. Feito essas limitações, se você desejar, nós vamos vir aqui na moeda em verde, e vamos dar o ok para finalizar. E aqui a gente já vai ter cadastrado então o nosso vendedor. Para você verificar alguma informação, ou fazer alguma edição, você precisa acessar então essa tela também, clicar no vendedor desejado, e ver na moeda de editar. E aqui você vai conseguir editar o perfil desse vendedor. Lembrando que aqui você também inativa esse perfil. Qualquer vendedor que já esteja vinculado a uma lead, ou alguma informação dentro do sistema, ele não vai conseguir ser excluído. Então você vai conseguir somente inativar este vendedor. Aqui a gente também tem uma moeda de logs, que é onde fica todas as informações de alteração e inclusão deste vendedor, deste perfil em específico. E eu espero que vocês tenham gostado de vídeo, e até a próxima!